Oi gente, tudo bem? Então, eu gravei um vídeo de ASMR, eu acabei de gravar. E pra quem não sabe, vídeos de ASMR são vídeos pra relaxar e dar soninho. Eu vou pedir pra você colocar um fone de ouvido, se ele tá no lugar mais relaxante possível. E só relaxar pra poder dormir, tá? E é isso, gente. Eu vou pedir, se você não conhece meu canal, se inscreva aqui embaixo. Eu faço vídeos de vlogs, resenhas e assuntos relacionados à maternidade e ASMR. E aí, se vocês gostarem, eu vou começar a acrescentar mais vezes esse tipo de vídeo aqui no meu canal. Toda segunda-feira à noite, uma vez por semana, tá? O restante vai ser segunda, quarta e sexta no peruco da manhã. O restante dos meus vídeos aí sempre vai ter vlog, alguma resenha de algum produto que eu uso na minha filha. Enfim, então se vocês gostarem desse vídeo de ASMR, se inscreva aqui embaixo no canal, pra não perder os outros vídeos. E dê aquele like pra ajudar aí na divulgação do meu canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Oi, amiga. Você chegou um pouco tarde. A gente marcou faz meia hora. Eu vou fazer a maquiagem a você. Tá? Tá ok. Amiga, você não lavou o rosto. Por que que você não lavou o rosto? Sei, você veio do trabalho direto pra cá. Não tem problema. Eu vou lavar o seu rosto então, pra gente poder fazer a maquiagem pra você sair bonita e bela hoje daqui. Tá bom. Eu vou usar um lencinho umedecido, que é da minha filha. E eu peguei aqui pro salão, porque ele é muito bom, amiga. Você não tem noção. Esse lencinho da Valclean. Bom, desde que ele vem com essa tampinha de flip-top, aí ele não resseca o lenço e deixa o lenço mais higiênico, né? Porque daí a colinha não desgruda, porque ele é de tampinha, ó. Então, vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos dobrar ele no meio. E vou passar no seu rosto pra gente tirar a maquiagem que você dá, tá bom? Aqui no nariz agora eu vou levantar. E vou passar um pouquinho de água pra selar, tá? Pra tirar melhor ainda essa sujeira da maquiagem e alguns resíduos que ficou. Mas já tirou praticamente tudo, tá? Eu vou pegar aqui a água pra gente limpar seu rosto agora. Gostoso, né? Só não se assusta que tá um pouco gelado, tá? Pronto, amiga. Agora eu vou secar o seu rosto pra gente começar a fazer a nossa maquiagem, tá bom? Peguei uma toalhinha aqui pra gente limpar seu rosto agora. Tá? Tchau. 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 Pronto. Agora vou passar um fixador pra maquiagem aderir mais na sua pele, tá? E você... e abrir os poros pra poder penetrar mais a maquiagem, tá? Pra ela não ser tão fácil e se você tiver problema de suar e a maquiagem não tá escorrendo, tá? Esse é o grande segredo da maquiagem, tá? Eu guardo o sprayzinho aqui dentro, ó. Ele é meio saboadinho, mas é normal, tá? E eu guardo ele aqui dentro, ó. Ele é capaz, pode confiar, tá? Ele é muito bom, não dá alergia, tá? Ele é a base de produtos neutros e produtos naturais, então ele não dá alergia, pode ficar tranquila. Inclusive, ele é muito bom pra quem tem a maquiagem sensível também. Eu vou misturar ele aqui um pouquinho, porque como ele fica muito tempo parado, é, gente, tem que misturar ele. Agora eu vou passar no seu rosto pra gente, ó. Fecha o olho. Ah, é isso. Vou enxugar agora, passar o olho pra tomar uma secada. Pronto. Então, amiga, você vai sair de noite e você quer a maquiagem mais neutra, assim, estilo a menina. Isso. Tá? É porque, então, a gente vai fazer assim, a gente vai deixar os olhos mais neutros, não destacar tanto. E passar um batom mais fortinho, por exemplo. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Só não repara, amiga, que eu guardo minhas coisas dentro de uma caixa, tá, de sapato. Porque como eu tô me organizando, eu fiz na mudança aqui do salão, então ainda não tem o lugar certinho pra guardar. Então, eu tô guardando dentro dessa caixa aqui, tá? Pra deixar tudo organizado. Nessa caixa aqui, tem meus produtos todos. Vou abrir aqui, ó. E eu vou abrir. A sua pele, a gente vai usar uma base que tem uma coberturinha um pouco melhor, tá? Que é essa base da Intense, da Boticário. Essa daqui. Então, a gente vai usar essa base aqui primeiro, tá? E aí, eu vou passar aqui na sua pele. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. É que é meio pouquinho de pasta, tá? Eu vou passar aqui no sobrilhinho. Eu passo com a mão mesmo, que eu acho melhor que passar com a esponjinha da bola. E aí, eu vou passar aqui no nariz agora. Pronto. Agora a gente vai passar um pó pra selar a base e ela ficar mais sequinha na pele. E não ficar escorrendo pra dar um color doente. Minha esponjinha já tá bem velhinha, já. Vou passar a base e ela ficar mais sequinha na pele. E aí, eu vou passar a base. E aí, eu vou passar a base. Prontinho. Prontinho, amiga. Prontinho. Agora, eu vou dar uma penteadinha nessa sobrancelha com esse pincel aqui mesmo, tá? Que é o que eu costumo usar pra arrumar as minhas e eu vou corrigir elas, tá? Pronto. O lápis para a gente corrigir as nossas brancelhas Você fica igual a minha comparecita Tá bom? Tá bom A gente vai... Eu vou fazer, passar uma sombra no seu olho Você quer uma sombra mais clarinha ou mais forte Mais assim neutro, marronzinho Eu vou usar um marronzinho Vou usar esse marronzinho aqui primeiro Depois eu vou usar esse daqui, tá? Ele é da... Muito bom, essa parte Eu vou pegar aqui, tá? Para passar em vocês Vou tirar um pouquinho do excesso E vou passar no seu olho Soar no seu olho, fechar o olho Vou pegar esse aqui agora, tá? Fechar o olho Fechar o olho Isso, pronto Ficando bonito Agora eu vou passar aqui Agora eu vou passar o lápis Aqui na marca da água Vem aqui Vem aqui Fechar o olho Pronto Pronto Agora ele vai durar mais tempo Eu gosto bastante dele É porque é muito importante a gente ficar passando assim várias vezes Pra ele ficar sequinho Pra ele ficar sequinho e não ficar aquelas taturaninhas que ficam nos cílios Por isso que eu fico fazendo isso toda hora Você acha que eu ia fazer porque eu queria? Não Porque eu preciso mesmo Aí eu tiro um pouquinho do excesso aqui, ó Isso Aí não fica Essas borboletinhas Você costuma ficar É por causa disso Eu costumo fazer isso Que eu te falei Que não vai ficar Aí tira o excesso assim Tá vendo como fica toda suja? Aí você passa Tá bom? Vou passar o peixão Olha pra cima na verdade Isso Agora olha pra baixo Que eu vou passar aqui Prontinho Tá bonito O olho tá bonito Muito bonito Agora eu vou passar Pronto Vou lá te desenhar Tá? Vou tirar o excesso Passa Passa Isso Suco, 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 suco Do outro lado Do outro Agora eu vou fazer o preenchimento Eu vou fazer a iluminação verde Essa parte aqui do seu rosto Muito bom Mercer Você vai Isso vai Você vai dar 工ucionusion Tá vendo como é? Eu me intendo do meu avô Vai jogar dengan Você vai Passar nos seus cintas, tá? Pronto. Agora a gente vai passar o batom. Você não quer passar vermelho? Não. Você quer passar o batom. Vai ficar mais bonito, né? Então vamos fazer esse batom aqui. Esse batom aqui é muito bonito. Ele é efeito mate. Ele é efeito mate. Ele vai ficar assim igual esse meu. É esse que você quer passar? Então a gente vai passar esse daqui mesmo, tá? Eu acho que vai ficar mais bonito. Mesma coisa também. Mesma coisa. Não muda nada. Pronto. Fecha a boca. Vou passar nessa boca. Prontinho. Prontinho, amiga. Tá pronta. Pra arrasar na barra. Prontinho. Prontinho. Agora você dormiu. Não era pra você dormir, sua louca! Então tá bom, amiga. Volte sempre. E não dorma. É pra vocês ir na balada. Boa sorte, amor. Beijinho! Tchau!